E o ministro da Defesa destaca a importância estratégica da indústria bélica para a defesa do país O ministro Fernando Azevedo enfatizou em visita às instalações da indústria de material bélico do Brasil, a Imbel A importância estratégica da indústria de defesa para o nosso país Um país sem a capacidade de fabril de elementos essenciais para a sua defesa, deixa em risco a sua soberania Bom, estou completando a minha visita aos dois portfólios, duas fábricas da Imbel, da indústria de material bélico do Brasil Ligada ao exército brasileiro, ontem estive em Ajubá e a especialidade deles é a fabricação de armamento Arma longa, fuzis e pistolas E hoje aqui, juiz de fora, que tem a capacidade de fabricação de munição, de granadas, de granadas para armamento pesado E a constatação que eu faço da Imbel é que ela realmente é uma indústria necessária, estratégica e muito importante Para a soberania do Brasil, para as forças armadas e para o exército brasileiro Então eu termino essa visita aqui, juiz de fora, a Imbel, convencido disso A grande vantagem de investir na indústria bélica para a defesa é a geração de empregos E a possibilidade de exportar um produto de maior valor agregado, trazendo divisas ao nosso país